Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês, nós estamos aqui na região de Santo André, viaduto doutor Milo Camarosano, eita que nome é esse, Camarosano, é vamos iniciar nosso vídeo aqui, vamos até São Bernardo do Campo e você vem comigo na minha carona, vamos conhecer mais um pouquinho dessa região aí pessoal, vamos aqui na Capitão Mário Toledo de Camargo, nós estamos em horário do rush, provavelmente nosso vídeo deve ser um pouquinho mais lento do que o normal, por conta aí, ó, volume de trânsito, né? Mas isso aí não afetará as belezas da região que estaremos registrando, ok? Tá chegando aqui no canal? Aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve, aí ó, tá vendo? Minha secretária fica me atrapalhando. Aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve, não deixe de ativar aí o sininho, opção todas, para que o YouTube avise vocês aí das novidades aqui do canal. Estamos passando aqui pelo estádio do Camaracã, 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 sei lá, é esse nome aí pessoal. E lembrando a todos que todos os dias, ou todos os domingos às 18 horas, nós temos a nossa série Cortando Verde. É uma série bônus, tá? Não perca aí a nossa série que está encantando os corações apaixonados pelo verde. Vamos passando aqui, rodeando aqui o estádio do Camaracã, e vamos avançando aqui pela Vila Pires. Essa aqui é uma das avenidas principais, aqui da Vila Pires. E vamos aí, vamos desbravando aqui a região, ouvindo aí as novidades aqui, desta região da cidade de Santo André. Lembrando a todos que estaremos finalizando nosso vídeo lá em São Bernardo do Campo. Ok? Então vamos seguindo aí. Aqui a nossa direita que dá acesso ao cemitério de Santo André. Aqui, nossa esquerda, nós temos a estação aí de ônibus Miguel Couto. Essa via da esquerda aqui, pessoal, evita de andar aqui, ó, se você estiver aqui pela região, porque essa via é uma via exclusiva para ônibus, tá? Evita aí para não ter problema. Apesar de ser uma via exclusiva para ônibus, conforme vocês mesmos presenciaram aí nas imagens, o pessoal acaba utilizando aí para fazer caminhada aí no fim de tarde, né? Então, fica a critério de cada um se colocar em risco, né? Vamos avançando aqui com tranquilidade, pessoal. Ó, aqui, a nossa, entre uma pista e outra aqui, nós temos o Ribeirão Guaraná. E de acordo com o GPS, ali, à esquerda, ali, ó, é o Parque da Juventude. É, Parque Ana Maria, qual o nome que está ali? Parque Ana Maria Brandão Juventude, tá? Parque Ana Maria Brandão Juventude. No GPS está dizendo que é Parque da Juventude, mas ali a placa está Parque Ana Maria Brandão. Ok? Lembrando que Parque da Juventude, nós temos um Parque da Juventude lá em São Bernardo do Campo. Lá na região central de São Bernardo. São Bernardo. Vamos aqui avançando, trocamos de bairro, Vila Vitória. Aqui é fácil da gente dizer o nome do bairro, porque a gente consegue se certificar nas plaquinhas de rua. Entendeu? Se eu fosse me basear pelo GPS aqui, o GPS já estaria me falando outro nome de bairro, né? Não vou nem citar pra vocês aí, pra não gerar confusão. Estação Dom Pedro I. Vamos avançando aqui pela Dom Pedro I. Continuamos aqui no nosso passeio aqui na cidade de Santo André, bairro Vila Vitória. Fora do Rush. Olha o trânsito como está. O trânsito está bem... Bem intenso. Vamos falar dessa forma, né? Só que o pessoal está bem tranquilo também, ninguém está pisando muito. Todo mundo com uma certa tranquilidade. Vamos... Devagarinho aqui, com tranquilidade, vamos entrar aqui à direita, né? Aqui nós temos o Ambulatório Médico. Amem, né? Ambulatório Médico. Vamos seguindo aqui na Rua Macedo Soares. Vai mais maré bonita aqui, pessoal. Ciclovia. Essa aqui é a Rua Paulo Novaes. Um lugarzinho tranquilo. Jardim Estadio. Rapaz, bastante gente aqui. Rua Adriático. Condomínio grande aqui, né? Nossa, esquerda, rapaz. É o... É o Residencial Adriático, o nome desse condomínio. É grande, hein? Nossa. Caramba. Muito grande aqui esse condomínio meu. Por conta dele aí, que deve ter essa área de lazer aqui, com ciclovia. Tudo bem. Bem tratado aqui na região, né? Olha aí. Beleza. Vamos avançando aqui pela Rua Adriático. Essa aqui é uma via limitada em 50 km por hora. Nós estamos ultrapassando aqui por uma área estritamente residencial. Bastantes condomínios. Observem aí. Outro condomínio aqui, ó. Condomínio Novo Pinheirinho. À esquerda aí, ó. Estão ganhando altura aqui, né, pessoal? 776 metros de altitude. Polícia segurou o trânsito ali na frente. O que houve ali? Já liberou, já. O carro da polícia contornou, sentido contrário. Não entendi nada, mas vamos seguindo adiante, né? Vamos. É, vamos subindo agora, né? Agora vamos ganhar altura. Só subindo a ladeira. Potência na máquina aqui. Semáforo vermelho. Rua Maria Montessori. Vamos avançando aqui com tranquilidade, pessoal. Olha aí. Se esse vídeo ficar muito longo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar o vídeo e aí eu abro outro vídeo na região. Ao invés de fazer um vídeo muito longo, a gente faz dois vídeos. Ok? Então vamos avançando aqui, ó. Vamos seguindo aqui com tranquilidade. Vamos. Aqui a nossa direita aqui, a gente tem uma filial aí do Loyola Mercado. E vamos nos mantendo aqui, a nossa esquerda agora. Olha o trânsito aqui, pessoal. Bom, pessoal. O trânsito aqui tá muito ruim. Isso vai atrasar nosso vídeo completamente. Então, você que chegou até esse ponto do vídeo aí, ó. Já deixa seu likezinho aí, pessoal. Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Pra que eu possa tá produzindo mais conteúdo igual a esse aí, pessoal. Diretamente aqui da Avenida Climação. De acordo com o GPS aqui, tá dizendo que é Jardim Santa Catarina. A gente não queria, mas vamos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro aí. Ok? Uma semana abençoada a todos aí. E curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Ou melhor, nem curtam não. Vou finalizar direto mesmo. Não deixe de voltar aqui amanhã. Às oito da manhã. Que teremos mais uma novidade aqui no canal. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.